Agora vamos mudar de assunto porque a campanha Maio Laranja é destinada ao combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. E o cenário, infelizmente, é cada vez mais preocupante, viu? Segundo dados atualizados da ONG SaferNet, em 2022, a organização recebeu 71.867 denúncias de imagens de abuso e exploração infantil online. Um aumento de 77,13% em relação a 2022, é um recorde muito grande em 18 anos. Para falar sobre o assunto, recebemos a Coronel Lisete Lima, que é superintendente da SUCID, Superintendência de Cidadania e Defesa Social da Secretaria de Segurança Pública, que vem desenvolvendo ações de prevenção a esse e tantos outros crimes aqui no Estado. Muito boa tarde, é uma honra receber a senhora aqui no Fala Piauí. É um assunto triste, né? Mas existe a SUCID para isso, para prevenir. Vamos diminuir esses números, né, Coronel? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa é uma das temáticas que nós trabalhamos dentro da Superintendência de Cidadania e Defesa Social, que foi instituída agora no governo Rafael Fonteles, na gestão do doutor Chico Lucas, porque nós entendemos que é muito mais eficaz prevenir do que posteriormente ter que punir. Eu repito sempre isso, Ana Paula, que se prender, resolvesse o problema da segurança, nós já tínhamos resolvido. Porque todos os anos nós batemos recordes de prisões, de apreensões e mesmo assim o crime só continua crescendo. O uso abusivo de drogas também continua crescendo. Então o ideal é nós trabalharmos a prevenção. E a temática do Maio Laranja, essa campanha é uma campanha nacional aqui no Piauí. Nós fizemos a nossa própria campanha, que é a campanha Não Feche os Olhos, que está aqui com a nossa flor amarela. E essa campanha, ano passado, foi o primeiro ano da gestão do doutor Chico Lucas, nós estivemos em 13 municípios. Este ano, o doutor Chico Lucas nos desafiou e nós iremos percorrer em um mês 44 municípios piauienses. Ontem mesmo eu estive em Floriano, algumas das nossas pessoas que trabalham conosco estiveram em Amarante, também já estivemos em Uruçuí, em Corrente. Então são vários municípios que serão contemplados com as nossas ações. A maioria dos casos, infelizmente, acontece dentro de casa e são pessoas da família, primeiro grau às vezes. Então esse é um tipo de ação que tem sido bem forte dentro da superintendência. Então, o Maio Laranja, como você já falou, que faz referência ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ele tem como marco principal o 18 de maio, que é o nosso dia D. Inclusive, nós estamos em parceria com o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e o nosso dia D será na Secretaria de Estado da Segurança Pública, porque ele faz referência, esse 18 de maio, Ana Paula, ao caso Araceli, que é um caso emblemático aqui no nosso país. Houve uma repercussão nacional e até internacional que uma criança de 8 anos, a Araceli, ela foi estuprada e foi violentada e foi assassinada no 18 de maio de 1973. E, olhe, por vizinhos, né? Então, os suspeitos foram dois irmãos, vizinhos da família de Araceli. Então, esses crimes, eles ocorrem com pessoas próximas e, como você disse, muitas vezes dentro de casa, com parentes muito próximos, até pais, padrastos, tios, avôs, enfim, são pessoas familiares. Então, é algo que para nós que somos, nós nos dizemos pessoas dentro da normalidade, nós achamos isso estarrecedor. Como é que alguém consegue estuprar uma criança e depois matá-la, enfim, com requintes de crueldade. Então, o caso Araceli faz referência, o 18 de maio faz referência a esse caso, mas nós temos inúmeros outros. E este caso, devido à repercussão, promoveu várias mudanças nas nossas legislações. Inclusive, nós temos uma legislação específica em relação à violência sexual contra criança e adolescente, já agora, já mais recente. Então, nós temos várias leis nessa busca incessante de proteger a criança e o adolescente. Dentro da nossa CID, da nossa superintendência, nós temos outras temáticas, como mulher, idoso, população LGBT. Mas todas essas populações, ao contrário da criança e do adolescente, conseguem gritar, falar por si mesmos. As crianças não, elas precisam de nós. Passam anos, né, Coronel, naquele silêncio e quando finalmente encontram a ajuda, já é talvez tarde demais, eu falo na questão do trauma, né? Sim, as crianças que são violentadas, quando adultas, elas irão, muito provavelmente, ter problemas psicológicos, emocionais. Algumas delas reproduzem até a violência que sofreram. Emanuel, temos perguntas do telespectador? É isso mesmo, o telespectador não para aqui de mandar mensagem. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3217-2930. E nós temos a pergunta de uma telespectadora chamada Maria do Socorro. Ela pergunta, como nós podemos identificar indícios de que uma criança está sofrendo abuso e como nós podemos identificar um agressor sexual? Pronto, primeiro a gente vai falar da vítima, né? Nós, pais ou responsáveis, temos que conhecer os nossos filhos. Porque se você conhecer o seu filho ou a sua filha, você vai perceber mudanças no comportamento dessa criança. Então, crianças que se isolam, crianças que, de uma hora para a outra, elas têm um rendimento escolar caído. Então, essas são pequenas mudanças de comportamento que a gente tem que ligar o sinal de alerta. Daí também, por que nós precisamos da parceria fortíssima dos professores? Porque os professores, eles conhecem os alunos, eles percebem quando há uma mudança de comportamento que pode ser algo relacionado à exploração sexual ou ao abuso da criança. Criança que chega em casa, Emanuel, com presentes. De uma hora para a outra, chegou com um presente. De onde veio esse presente? Não foi a professora, não foi uma coleguinha que é conhecida, né? Os abusadores utilizam muito desses artifícios para atrair crianças de alguma forma. Justamente. Pequenas recompensas, né? Então, nós temos que ficar alertas em relação ao comportamento da criança e do adolescente e os abusadores. Porque, infelizmente, é como eu disse, geralmente são pessoas próximas. Então, assim, há quem diga que a gente, olha, desse jeito você não vai deixar ninguém chegar perto. Não é não deixar ninguém chegar perto. Mas observar, estar sempre presente, ser presente na vida do seu filho ou da sua filha. Principalmente, hoje em dia, com as redes sociais. Perceber com quem essas crianças estão conversando. Porque, muitas vezes, isso existe, esse abuso existe no mundo virtual, né? Onde algumas pessoas adultas se passam por crianças ou por adolescentes, fazem um fake, né? Vamos dizer assim. Se passam por um adolescente para estabelecer uma conexão com essa criança e abusar virtualmente. E aí, depois, fazer até chantagens. Enfim, nós temos que ser muito vigilantes em relação aos nossos filhos, aos netos, aos sobrinhos e também às crianças desconhecidas, né? Todos nós devemos ser vigilantes. Para isso, existe o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos. É anônimo, você pode, se você se deparar com alguma situação de exploração sexual nas BRs da vida, nas PIs da vida. Inclusive, uma das nossas ações é, Manuel, nós irmos até esses pontos que, historicamente, aqui no nosso estado, eram utilizados como locais de exploração sexual de criança e adolescente. Então, nós vamos até lá, nós fazemos essa blitz educativa, distribuímos o material educativo com vários, né? O nosso folder tem lá os números que você pode utilizar para fazer a denúncia de forma anônima. Todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Eu tenho mais uma pergunta, Coronel, em relação exatamente às denúncias. Nós observamos que existem muitos casos de estupro de vulnerável nos últimos dias, principalmente nesse ano de 2024, eu não me lembro de ter noticiado tantos casos, mas isso também pode ser um reflexo de que a sociedade já não se cala mais diante de um crime como esse? Justamente. Uma das ações mais importantes da gestão Chico Lucas na segurança pública é facilitar o acesso às denúncias. Nós tínhamos esse grande empecilho, as pessoas muitas vezes não confiavam nas polícias, muitas vezes não confiavam que ali iria ter uma resolutividade, como é o caso, por exemplo, vocês viram, né? Nós fomos notícia nacional com a questão da devolução dos celulares roubados ou furtados. E vocês vão até ficar pasmos, né? Mas aumentaram o número de denúncias, de pessoas indo lá registrar o boletim, porque agora as pessoas confiam que fazendo o boletim de ocorrência, ela provavelmente vai receber de volta o seu equipamento. Então, assim é também nessas temáticas como criança e adolescente, como idoso, como a população LGBT. Então, nós conseguimos estabelecer, através das nossas ações da Sucide, estabelecer um elo de confiança com a comunidade, e ela se sente, uma vez, também que eu posso dizer isso, ela se sente mais à vontade, porque sabe que vai ser bem recepcionada lá na delegacia e que vai ter resolutividade naquela denúncia. Mais uma vez, coronel, vamos relembrar quais são os canais de denúncias para que toda a população possa continuar denunciando e combatendo esse crime de estupro de vulnerável que, infelizmente, ainda é tão presente aqui no estado do Piauí. Olha, o que a gente mais difunde em nível nacional é o Disque 100. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil o Disque 100, mas você também pode recorrer aos conselheiros tutelares, que são nossos parceiraços na proteção à criança e adolescente. A própria delegacia de proteção à criança e adolescente, você pode ir diretamente na delegacia. E o nosso 190 está sempre aí, eu sou suspeita, porque é a nossa polícia militar, que todo mundo... Está trabalhando muito... Na hora do perrengue, todo mundo lembra de quem? Do 190, da nossa polícia militar, que faz um belíssimo trabalho, sempre fez e sempre fará, estaremos sempre presentes para proteger a nossa população. Manuel, tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Que eu queria aproveitar... Sim, pode perguntar. Que a Coronel Elisete está aqui, porque ontem foi fechado o Bar da Thaís, né? E, mais uma vez, a SUSSID vai fazer uma ação de prevenção ao tráfico de drogas naquele local que era muito utilizado por criminosos, onde eles se encontravam, né? Então, ontem, né? Essa foi uma das ações que nós iremos fazer neste sentido na gestão Chico Lucas. Deseiro que nós... Primeiro, nós chegamos, obviamente, com o braço da repressão para combater crimes que, eventualmente, estejam ocorrendo. Após isso, nós vamos levar projetos sociais, porque muitas vezes, Ana Paula, a nossa juventude, ela é cooptada pelo tráfico, ela é cooptada pelo uso abusivo de drogas por falta de oportunidades saudáveis. Então, a ideia é, uma vez desocupada essa localidade ou essa região ou outras que nós ainda faremos, nós iremos ocupar esse espaço com alternativas saudáveis. de esporte, de lazer, de cultura para a nossa juventude. Tá certo, muito bacana, Coronel Lizete, essas ações de prevenção ao crime aqui no estado do Piauí. E nós agradecemos muito a senhora estar aqui hoje para falar sobre essas ações. E qualquer novidade, venha novamente falar para a gente sobre o trabalho da SUSSID. Muito obrigada. Será um prazer. Muito obrigada a todos e uma boa tarde para todos. Muito obrigada, Coronel. E que a gente continue protegendo as nossas crianças e nossos adolescentes.